o vídeo novo se iniciando antes de você fazer qualquer coisa presta atenção nesses recados que eu tenho para dar para vocês tô sorteando um Apple Watch né o sorteio vai sair feito sexta-feira acho que duas horas três horas né a hora que eu acordar vou sortear um Apple Watch tá rolando sorteio no Instagram Toguro né você vai nessa postagem aqui né curta ela segue o Instagram que tá lá e marque uma pessoa velho você já vai estar participando sorteio simples rápido sem muita burocracia e pouca ideia tchau para quem namora a segundo brinde para vocês é o seguinte fala-se muita gente me pergunta como é que eu ganho adesivo como é que faz a sua única obrigação é seguir o Instagram da Hornet né que eu vou deixar aqui para vocês Rormelia e mandar direct para nós né você só vai lá manda direct com as seguintes informações nome pula linha rua número cidade estado e CEP do jeito que tá aqui pulando linha para deixar tudo prático para gente mandar adesivo para vocês né vou pegar aqui para vocês o tanto de de selo que eu tenho para vocês aí comprei esse mês é mais de de selo selos então tem selo para caralho tudo para fazer cartinha para vocês aí ó né Fideriza no like aí se ela do visão Fideriza no comentário né deixei os comentários eu ativado os dois vídeos aí mas por problemas aí que fizeram com a gente né mas vida que segue né fé em Deus que ele é justo uma hora a verdade cai à tona e a gente continua fazendo o nosso trabalho né errei assumi meu erro tô assumindo a bronca bola para frente é o que tem que ser feito né Felas tamo junto Fideriza pega a visão desse vídeo tá dá lá Felas empinando pipa aí qual a chance mano mas é isso aí Fideliza Instagram da Hornet manda aquele direct já vai ganhar conjuntivo de adesivo para vocês aí quanto mais rápido né vocês mandarem mais mais rápido chegar lá para vocês lembrando que eu mando por carta se você mora em São Paulo uns três dias tá na sua mão você mora outro estado demora mais um pouquinho tá rolando sorteio do Apple Watch né segue a Instagram da Hornet pipa né desde a época passada os cara me cortaram tantas vezes ontem vai perder vários people comprar uns pipinha aqui para empinar na quebrada velho então cardzinho o jejum rolou né eu vou comprar uns pipinha para empinar hoje velho carai faz sempre que eu não compro pipa velho comprava aqui quando era menor velho quantas vezes mano fazer essa mesma cena comprava meus pipa naquela lojinha né R$1,20 caralho esse pipa mano tá caro para caralho economia tá foda velho pagava R$0,25 no pipa pipão agora R$1,20 pipinha aí pai só de boa pipinha R$1,20 mano ó era a mesma cena que tava quebrada a vela ali ó os moleque me tomava meu pipa me dava um chute chute na bunda né aí tá com os pipinha né toma chute na bunda me dava um tapa na orelha tomava meus pipa mano aqui mesmo mesmo lugar aqui ó quero ver tomar agora quando girou mas treinou tá shapeada tem as tatuagensinha quero ver agora os menores aqui que tomavam meus pipa aqui ó ó os menores aí e aí e fala pai cadê os pipa tá sempre ó cadê e aí e aí é obrigado ele falou obrigado ainda foi seu irmão é mesmo é mas pai ontem tomou pipa na fase boa mano é um molequinho obrigado moço falou e aí ó cadê sua linha pai tem linha cadê e aí ah tá já ganhou tudo malandrão então teminha pai é eu trazer linha para vocês aí demorou eu quero dar uma linha aqui no uso mandar para o menino ali e tem lata de linha aí para caraca que tem dia para porra mano Será que os moleques vão gostar? Tem a nova Isso aí é pra nós, que nós curtimos, né? Que mandaram pra nós a carretilha Tem linha pra caralho, não? Ah, carretilhazinha Então vamos lá lá pros meninozinhos Lá empinar o pepinho Tem lá, tá aí, acho que os meninos arranjam na rua lá, né? O que os moleques estão fazendo? Jogando Ah, meu pai amado Tá errado isso Caralho, nem pisca, brother Meio dia? Meio dia, meu Vou trabalhar, vai Acorda pra vir Uma hora, bora Bora Que jogador ganha essa? Ele O que você acha disso? Mas melhor que você Acho que aqui é mais barato, irmão É Quebrado aí, perto de cá Nem sabia, como é que você sabia disso? O moleque falou? Não, meu amigo que é dono aqui Chama ele aí, papai Pra dar um celular no mês aí Ô, Wesley Acorda, pai Oi O que tem, pai? Tá não? Boa, mano Dois contas no Rabiola Paguei um real e vinte Quanto tá isso aqui, moço? Um e cinquenta E aquele? Um real Ah, mesma coisa, quase Você tem saco de peixão aí? Tem Desse aqui? Tem Nove reais, né, mãe? Ah, me vê um desse Os menores ali Pipinha Quanto tem saco de pipa também aqui? Pipa Tá gravando já? Tá aí, a molecada A mãe vai levar eu Comprei os peixões pros meninos ali Você conhece eles, mãe? Conheço, da igreja Toda sexta-feira eu vejo eles Mas ele vai com a mãe, não? Não, vai sozinho Daquele tamanho Daquele tamanho, vai sozinho Tio de ação, né? Daquele tamanho Vai Mas eles vão mais pra comer, viu? Pra comer? Pra comer Eles vão mais pra comer Porque no final da célula A gente sempre faz uma pipoca Uma bolacha, um refrigerante E eles só vão pra isso Ô, tem bolacha aí? Não tem Vou comprar Vou comprar, Tiago Tem nada aí? Não, eu vou lá comprar o pacote Vou lá Ah, que dinheiro é de mercado? Só um só Só vai deixar pênsa A pipa dos meninos Pô Só acredito nos seus sonhos Aí, ó Adesivinho da Da Hornet Eu não vou lá E cada jornada Tá pênsa, hein? Não, pra mim Isso aqui já foi muito longe, tá ligado? Tipo assim Eu comprar uma pipa na época Não tinha dinheiro, mano Pra eu comprar a pipa em julho Que era a época de pipa Eu fazia um caderninho, né? Onde eu dava pra minha mãe Pra ela Tipo, me dar 20 conto, mano Minha mãe não tinha 20 conto, velho Sei lá Eu lembro que era difícil pra caralho Comprar uma linha, mano E hoje, graças a Deus, mano Posso dar uma pipa pros meninos, velho Tá ligado? Cara, o moleque vai pra igreja pra comer, velho Agora ele tem uns pipa Acredite nos seus sonhos, mano Tá a Horneteira ali, ó Adesivão nosso Ah, que moleque vai ficar feliz, pai Um só a quilinha Um só a quilinha Queria eu, pai Chegar um moleque na minha equipe Ó, eu vejo que tem uns canais de pipa aí, né, mano Na internet Rapaziada Vocês que acompanham esse canal de pipa aí, né Digo do Raio Manda uns pipa pra nós aí Distribuir na quebrada, mano Tem uns moleque aqui Que é a essência dos meninos Tá perdendo a essência, mano Que linha que os caras falaram Que linha puxa caminhão, velho Vou lá saber o que é linha puxa caminhão, mano Na minha época, mano Juro pra você, velho Fazendo seró ali Minha mãe Só fazia seró quando minha mãe ia pro mercado, né Aí ela colocava uma lata Metia a cora de madeira Mano, minha mãe chegava Ela só fazia assim, ó Filho, o que que você tá fazendo? Mexendo com essas pocairinhas É, mas eu não gostava que eu fazia seró, velho Essas coisas Porque eu não gostava de comprar seró Eu fazia, mano Mano, pipa aqui não Quebrada era minha infância, velho Hoje os moleque tem linha chilena Linha puxa caminhão Por isso que os caras tão me cortando, velho Vamos lá saber o que é linha puxa caminhão, velho Puxa caminhão Faz ideia Vou pôr aqui pra ajudar nós Que é um por um, velho E o seró, pôr de faca? Pôr de faca era bom, hein Pai, na praia Fazia seró de pó de ferro, filho Minha mãe fala Você vai levar choque Não é, mano? De ferro, filho Um real Um real? Um real Com o PT Caralho, mano O moleque vai tá com, velho Malinha Espeixão Acredita nos seus sonhos Sem motivo, mano Olha que moleque, ó Se der bem na vida, velho Tamo aí Dançando, ó E aí, Lucas? Ah! Caralho, que sorriso é esse, pai? Que sorriso é esse? E aí, menino? Oi, tio Tá bem? Tá Pra você aí, ó Você vai pra igreja, né? Aí, dá umas bolachas aí pra vocês aí, ó Eu quero uma, eu quero uma Ó, é dele Ele vai dividir Quero que você divide com todo mundo aí, os pipa Com todo mundo Todo mundo Hã? Vai dividir? Vocês são tudo irmãos? O que que é? Não Eu sou primo Eu sou primo de todos Então, não Eu sou do Marroco Onde está? Tem que dividir Cuidar pra não rasgar Ele nem tem vindo a pipa Ele nem deixa pra você segurar Não, não deixa, é? É É pra bater no alto, hein? Tem que ir pra bater Dá lata dele aí, pai Pra dividir Você vai dividir com todo mundo É tudo seu Mas tem que dividir com todo mundo Tem que dividir É seu irmão, pai? De sangue mesmo? É Tem que dividir com todo mundo Tem que dividir com todo mundo Aí, quero ver Agora pode me cortar lá Pode buscar Lutador de UFC Meu Deus Só como minha mãe brigava comigo Por uma simples Quando eu pegava um saquinho de lixo Pra fazer rabiola, velho Minha mãe secava muito pistola, velho Muito Ah, pra que pegar esse saco? Hoje nós compra rabiola Mas, mano O melhor gosto que tem É fazer rabiola, velho Mano, eu passava a noite Fazendo rabiola pra ter de dia Pra não precisar É Pra não precisar Comprar, né? Na época tinha Mas era caro pra caralho Então fazia sempre de noite Metros e metros de rabiola, velho Com a chance, mano Ó E eu falei pra minha avó Mãe, Thiago Não tem segredo não, velho Cozinha bem? É, meu amigo Lixo? Hoje nós... Ó Lixo que é? Foi da graça, velho Esse cara cominha Cominha, cominha Passa, puxa, caminhão, velho Por isso que eu tô morrendo Na minha época, velho Cara Isso é louco Minha mãe sentiu o cheiro De cola de madeira, velho Meu pai Hoje nós temos linha Pra fazer rabiola, velho Patrocina mais aí, pai Essa linha aqui Chinesa, sei lá Que foda Tem um senhor que você trouxe aqui Faz isso, galera Ó Põe o dele Hoje nós vamos empinar uns pão, filho Já vamos dar linha Hoje a quebrada vai prevalecer no baguinho Só brosa Pega, filho Chama, ó Que coisa mais linda, velho Era profissional, assim, mano Era respeitado Hoje eu peço a linha Chilena aí Linha puxa-carro Onde cai Onde cortaram um monte de vocês, né? Então mesmo, moleque Tão com a linha puxa-carro Aí puxa-caminhão, velho Sei lá que linha é essa Olha isso Olha isso Ó Ai Chama, fellas Ó Agora você pega a linha Vou tirar um sospeito, papai Hoje, ouviu? Tá acabando a época Porque a molecada cada vez mais Tá empinando menos pipa, velho Ó Olha o segredo Fazer ela Mano, perdi a hora da meia-noite Só fazendo isso, velho Quantas vezes eu dormi à noite É uma empistola Vai dormir, filho Só fazendo rabiola, velho Ó Caraca Tá bom Ele cobra 40 mil Uma coisa é pipa de quebrada Chega um menino criado em prédio Olha a envergação que ele faz, galera Bem melhor Mano, olha isso Deixa eu mostrar, velho Calma aí, deixa eu terminar Vamos ver Vamos virar no alto É Essa asguinha podre aqui Ele amarrou ali atrás Não, olha aí O que que é isso? O que que tá acontecendo aí? Ah A gente tava parando lá Mas deu ruim Foi pegar o celular Demorou Tá bom Cortamos e aparamos um já Começamos com saldo positivo A de quebrada, pai É, gostou da laje, pai? Aí sim Ficou bonito, né? Agora sim Ó Esse cara faz laje Soltou aqui na pipa, velho É ali em cima Hã? É ali em cima Olha os caras aqui, até Pode vir, pai Nós estamos com o Nato de Neston agora Dentininha Das origens Nós não usamos Carretina, não Olha aí Oi? Tá dado? O que tá dado, velho? Esse louco aqui, mano Cadê? O que é isso? Que tá de conversível Nossa senhora Meu Deus Esses caras são doidos, né, Nath? Ih, a nossa senhora Lá passou com o carro Tudo quase Você viu? Passou na lombada Quase Cheio de criança Aí na rua Menino passou com Oi? Cadê o Choco? Aê Pietro Quebrada O que tá fazendo aqui? Mano, vem te ver, né, caramba Dois meses você some, né? Você nunca te viu Essa casa, não? Não, já vim aqui Mas não do jeito que tá aqui agora Nossa, faz tempo, né, mano Acabou que caiu Já cresceu Já raspou Já voltou Acabou o do Cabo Grande de novo Ficou chateado Dois meses você fala que eu morro por causa disso Não, tô brincando Não, porque eu tô Eu é? Você some Você vai pra gringar Mas você nunca viu o Serol, velho? Não, o Serol não Nem sei o que você segurou Aí, Lucas Aí, Lucas Descarrega, vai tomar relo, viado Ai, tomou relo, viado Olha isso Só enrola a linha pra você não pegar Deixa aqui na quebrada Enrola, enrola Você viu? Deixei o Pipa comigo Você nunca viu Tipo, nunca empirou o Pipa? Já, quando tinha 7 anos Mas empirou na praia São Carlos Interior É, interior Caralho, velho Ninguém pega, filho Tentei jogar e parou Ninguém pega? Não, não tem como Tá em cima pro telhado Não, mas moleque ali da rua Ali, ó Não, mano Você nunca empirou o Pipa na vida? Não, cara Mano, é foda ensinar a empirar o Pipa Não tem como É É, eu empirei uma vez já É tipo ensinar a trepar, velho Como é que ensina a trepar? Você aprende, sei lá Eu aprendi na hora com você Mano, você já tava repando Você não limpa a unha, velho Ai, não, não faz isso, eu esqueci mesmo Deixa eu ver, Vento, sem manade Não, eu esqueci, não, para Não, não, mas não Não, 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 tá sujo Não, 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 tá sujo Já fiz com sola já Não, não, não Você fez o quê? Já fiz com sola já Pegou mal, ó Tá sujo mesmo, hein, meu Tá grande, ó Esqueci de cortar Não, mas só vê, Vento É que já dá Cresce muito mesmo, entendeu É que IH, tá ligado? IH Mas você não sabe desbicar, como que? Não sabe fazer nada, no Pipa? Não, faz isso aqui, mano Criança, quando empirei Não lembro Faz aí, tenta desbicar a mão É, não corta, né, mano Corta tudo isso aí Como que ele corta a mão? Ah, sei lá, a minha corta Tem os moleques que tem O dedo tudo perdendo Como é que desbica? Não, não é assim que desbica Não, não é assim que desbica Tenta desbicar Tenta desbicar Tenta fazer assim, ó Caralho, Fábio O Fábio não leva jeito algum Eu não sei, nunca fiz Algum mês de cortar a mão Eu levo com sola com seró Primeira vez Algum mês de cortar a mão Caralho, Fábio Não sabe nem dar um Não sei, caramba Tô com medo de cortar a mão Corta a mão, sei lá Não tem como Sem pinar puro Sem pinar puro já era, mano Eu comecei e já voltei Pagando o bico O bico é ruim, é, o que mais Pelo menos não tô calvo, tá? Pelo menos não tô calvo Vai crescer os cabelhos? Vai crescer, vai ficar lindo Vai ficar maravilhoso Tá ruim, mas não tá calvo Calma, fica bom Desbrica, tenta fazer algum movimento Desbrica, desbrica Desbrica, é isso, segura aqui Olha só, ó Sei pro lado, pro lado esquerdo Antes, tá Olha lá, ó Desbricando Vou quebrar a linha aqui Caralho, Fábio, olha aí Você acabou de quebrar uma linha, né? Bem feito O que foi, Fábio? Sim, que bom Eu tô... Nunca fumou isso aí? Mano, uma vez, eu acho Mas cigarro? Quer fumar? Mano Sem novela, Fábio É que eu vou falar Sem interromper Sem não cortar E aí vai ficar sem contexto O que eu falo Mas deixa eu falar, então, primeiro Seguinte Eu fumo sporadicamente Eu não me considero fumante Eu não fumo de maneira compulsiva Mas fumo, não Ah, vou tomar uma cerveja hoje Eu sou alcoólatra, entendeu? De uma maneira moderada Se girar no máximo Dois, três, quatro por dia, entendeu? Eu não deixo passar disso Entendeu? Claro, tem dia que você tá nervoso Acaba fumando um pouco mais Óbvio Aí eu já controlo Eu mando atenção Mas assim Não é bom Não é uma coisa legal Não recomendo pra ninguém Óbvio Eu não tô falando assim Mas é... Enfim Se o Toguro é bobo Se tiver essas coisas Não é meio grato Eu faço negócio Com moderação Agora não Já distorce Pessoal que às vezes é babaca Você falou, falou Eu não entendi O que você entendeu Vai, fala É assim Cada um faz o que quer E pronto Vou dar um trago aí pra ver Se eu fumo, alguém? Não tá, galera Cheira bom Sem matar, hein Vai morrer Não, não Sem tragar Não, ele sabe Ele é fumante Esse é mais do que 50 cigarros Não, não, não Ele não é fumante Ele fuma esporaticamente Não, não Não, não Ele não é fumante Ele fuma as vezes Cuidado Vai, cara O que você não passa? Não Não puxa muito Senão vai derrubando É que a pessoa não passa tudo É que a gente passa tudo É mais forte Não, Fábio Você tá metendo Ele tá não fazendo novela A piada, né O que mais que eu faço? Pegar o pindulho aqui E o que você não passa? Não, eu quero que você pague um japa pra nós hoje Eu? É Não, tá mandado Você paga a metade Eu seguro paga a metade Mas o que você não compra Não tem como... Eu sabia que ele ia mostrar isso Eu não tenho dinheiro Eu vou fazer Saca de onde isso aí, velho? O que o que me deu isso aqui? Esse é meu? Esse é o outro Tá Ele tá falando Ó, Fábio namoro Ah, agora eu tô Lancho, vem Ah, que coisa romântica Ah, que coisa romântica Mas agora é guerra É guerra Agora é guerra, lixo Três moleques ali Agora é guerra, hein, Matheus Tá gravando, hein, Matheus Dava ali, pai Dá um zoom A guerra, rapaz Caralho Credo, credo Tá empinando o puro Sem serão Vergonhoso Credo Credo Esse moleque ficar puto da larga dela Foi outro O primeiro Aí, ó Chega